Salve rapaziada, começando mais um videozão pro canal, já deixa o like pra nós, se inscreva no canal pra você que tá chegando agora Curizada, hoje nós estamos aqui na área 67, infelizmente como vocês viram no vídeo passado aí né mano, não deu pra nós aí Não conseguimos ganhar, a puxada foi top, eu virei 8217 e o meu rival Diego, amigo meu, virou 8214 mano A diferença foi 0003, lixaria, puxada boa, mas não ganhamos, enfim, vamos agora filmar pra vocês algumas puxadas dos carros da área 67 Então fica ligado aí que vai ser umas puxadas loucas mano, fica com nós, bora lá A gente vai ter um vídeo, mas não ganhamos, mas não ganhamos, não ganhamos, mas não ganhamos, mas não ganhamos A gente vai ter um vídeo, mais não ganhamos, mas não ganhamos, mas não ganhamos ar de vocês Legal Grave SD 4 Abri 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 E ação do Camaro Mas não deu O bandido foi buscar É cruzada Nós não ganhamos Mas vamos filmar pra vocês Agora a etapa da área M7 Fica com nós aí Foi mal de não ter pegado Esse burninho Branquinho Verso Glaucio e Zago Aqui se eu não me engano Tá valendo Valendo qual posição? Valendo a posição de número 2 Da primeira rodada Show Vamos filmar ali da lateral Vamos filmar ali da lateral Passou o branco milho Gurido Brantinho da equipe É os guripai Em segundo lugar na área M7 Mano Brisada Branquinho Gurisão humilde Posso dizer assim Que é um cara Que não tem condições financeiras Que tá correndo na lista Tá em segundo lugar Tira o chapéu pra você Parabéns Mano Você tá no lugar Que você merece Tamo junto Bora lá agora Gurisada Com essa puxada aqui Do Gil Com o seu golzão Turbo da Geotec Contra o saca-bolto Saca-bolto não Ricardo Roth Ricardo Roth Com o seu Sheba do Mal Vamos ver Esse Sheba aí Gurisada Já tem vídeo Tem vários vídeos dele Inclusive Largando e empinando a cara Na pista com cola Esse Sheba Anda mano Se bem que aqui A pista é no prep Né velho É o gol decidiu Não fazer burning Vai saber Deus Mas vamos lá Vamos ver essa pista E passou o Ricardo Roth Puxada louca mano Bom Gurisada Vamos agora Na puxada Entre Helder Com sua S3 Quatro cilindros E o nosso amigo Como que é o nome? Me falhou a memória agora Rapaz Ação Giovanni Bonamigo Giovanni Bonamigo Me deu um branco Agora que você é louca Desculpa Gil Agora com o João Ota No golzão Na pista da esquerda E saca-bolto O seu Sheba Na ponta da direita Vamos ver o que vai rolar Nessa puxada aqui mano Aqui o bagulho louco João Ota Sangue no zói Saca-bolto Nem se fala né mano Fim da minha Fim da minha É, infelizmente João Otta ficou Deu um problema e o carro ficou pelo caminho Foda, né? E pelo jeito o problema é bobo Curizada, Camaro mais rápido Do Brasil em pista no prep Tá aqui na frente do 6 Esse é o Camaro mais rápido do Brasil Com quem que ele vai? Com quem que ele vai? O gol Darth Vader, Julio Pensa na goleta top 4x4 Olha os rodando do bicho Aro 26, tudo que dá É louco, quero só 20 Olha o nitrão ali Você é louco Chegou onda demais, mano Tá maluco Certeza que veio de 5 segundos Fácil Se eu não me engano Esse Camaro vira sempre na casa do 7271 Se eu não me engano Se eu não me engano Beneza, se tiver assistindo o vídeo aí Me corrija e manda uma mensagem aí Décima oitava? Curizada, valendo a décima oitava Posição da lista da hora em 67 Vamos ver essa puxada aí do Gil Contra Maiara Com o seu gol 4x4, Curizada Olha o Paulinho aí A da Maria mais braba do Brasil Vamos ver a Maiara aí Esse golzão é 4x4 Bravo O Gil da equipe do TAC Motorsport Rapaz, a Maiara não conseguiu engatar E passou Rapaz, não deu pra ver, mano Vamos ver quem que passou essa puxada aí, Curizada Não consegui ver ali no Pinheira Ô Anderson, quem passou? Maiara Maiara passou, Curizada Show Vamos para a próxima puxada agora Vamos ver Curizada, bora agora com a puxada do Helder Da sua S3, 4 cilindros 4x4 Contra O Ricardo Roque E o seu chefe é tão do mal Vamos ver o que vai rolar Oi, nego Curizada Eis aqui um cara que anda com Voyage Com 3,5 quilos Rapaz Nós não andamos com 3,5 quilos Nós estamos agora com 4 Nossa Senhora Tipo Ô, vou falar um negócio pra você Gente Nem tudo é pressão É Eu tenho que ir com 4 quilos Mas o motor não aguentou Tá lá Tá lá dormindo Tá dormindo Você vai escutar o meu conselho? Qual que é, Patrão? Baixar a pressão? Aí é meio difícil É que vai meio insano, né O negócio de ver A pista inteira ali já A adrenalina é muito gostosa Ó, top Vamos filmar lá Vamos filmar ali Ó o talpeiro aí, guri Talpeiro aí, ó Na parada Rapaz, chefe é tão insano, hein, mano Vamos ver o que que vai rolar com a Audi É uma S3, guri S3 Essa é 4 cilindros Ó o talpeiro aí, ó Será que dá o chevetão traseiro Ou dá a Audizinha 4x4? Vamos ver agora Rapaz, chevetão sumiu na frente Tá maluco Sumiu sumindo Ganhou nota pela pista Perdeu mais do bom Grisada Quem será que vai ser o primeiro agora? Klaus Ou Branquinho, grisada Vamos ver agora essa parada aí, hein Será que vai dar os guripai? Agora o pau vai torar, guri Vamos ver Vamos ver essa parada aí agora Branco Billy Versus Gauss Será que dá menino ou menina? Vamos ver essa parada agora E passou o branco Billy, guri É o rei da lista, guri O branco Billy é o rei da lista Agora a Mercedes, grisada Branquinho, grisada É o que eu falei pra vocês Que é um gurizão mil Que é um guri que não tem tantas condições financeiras, mano E o cara hoje tá de rei da lista Área 67, mano Branquinho, meus parabéns, mano Você merece Você é o cara, pai Vou falar uma coisa pra você Garra, coragem É o que você tem, irmão É isso aí Bora pra cima E agora vamos segurar o rojão Que vai vir fumo forte aí, grisada Tá vindo os brabo aí 4x4 TI E o pau vai torar, guri Segura Gurizada Então é isso aí Vamos ver o que tá acontecendo aí O Salazar tá aqui pra passar Isso aí é um sistema que dá chance pra todos Tá chegando aí o branco Billy O investimento Não importa o carro Não importa o preço Não existe o branco Na sala de iFood O branco Billy é, guri Chega pra cá, branquinho Abre a roda pra receber o erro O bergal Faça as honras da casa Passando a coroa Cida Branquinho Branquinho Deixa eu chegar no rei Branquinho Peraí, deixa ele com a camiseta dele Vai quebrar a coroa Pega o troféu lá em Finis É os guris, pai É o que é a palavra pros seus súditos Agradecer a todos meus amigos aí Muito obrigado Neguinho Rei A equipe toda aí Peça a palavra Você é louco O Helder Dá muita coisa aí Obrigado, amigo Os novatos chegou É o guris, pai Aí uma salva de palmas pro branquinho Olha o boné do branquinho aqui no chão Vamos liberar a pista que tem desafio 67-65 agora Agora aguentam os guris, pai É nóis Então agora, guris Vamos para o próximo vídeo Que agora acabou Fui E aí É Í Í Í Transcrição e Legendas Pedro Negri